Boa noite, a paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos para o décimo terceiro dia da campanha para a mudança de vida. Você é uma pessoa desanimada? Pois é, é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes, essa campanha, meus amados, ela é firmada em Romanos 12, versículo 12, que diz E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentes com a seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O próprio coloca no teu caderno, nesse décimo terceiro dia, o seu jejum será ficar durante vinte e quatro horas, sem trigo e sem seus derivados. O que é trigo, irmão Rosa? Tudo que é... não é só carboidrato, porque tem verduras e que tem legumes que tem carboidrato, mas sem trigo, sem pão, sem bolacha, sem biscoito, sem salgadinho, sem salgado, sabe? Sem trigo. Então, uso o bom senso, é claro que Deus não vai lhe castigar se você se alimentar com uma coisa que você não sabia, se tinha ou não tinha trigo. Não tem, ah, eu tô na dúvida, se eu como ou não como, se eu tenho ou não tenho. Tudo aquilo que você só vai cobrar é daquilo que você conhece, daquilo que você sabe, daquilo que você desconhece e Deus não vai lhe cobrar. Não é verdade? Ah, tô nem aí, vou comer. Aí é diferente, é você que tá aí, né? Mas se você colocou, diz, não, senhor, eu quero fazer, mas, irmão Rosa, chega, eu comi, eu não sabia, que problema? Não, não tem problema nenhum, irmão. Você não sabia. Deus não vai lhe cobrar aquilo que você não sabe, só cobre da gente aquilo que a gente conhece, não é? Então, uso o bom senso, corta aí os pães, corta aí as bolachas, os biscoitos, os salgados, os salgadinhos. Fique sem trigo e seus derivados por 24 horas. No seu décimo terceiro dia, sua oração será pra quê? O desânimo, não seja quem você é, entendeu? O desânimo. Porque, às vezes, a gente fica desanimado, é uma coisa, estamos, é um estado, estamos desanimados. Mas tem pessoas que parece que o que define ele é a palavra, desânimo. Então, às vezes, a pessoa é o próprio desânimo, de tanto que é desanimado. Até você animando, ele mesmo coloca uma palavra por cima pra dizer que ele é desanimado. Não, você tá errado. Mas você, eu tô profetizando, não, mas eu sou desanimado. Mas, mas Deus não quer você. Não, mas eu sou. Quer dizer, ela se agarrou, tem uma lei pegar um apego, uma apego, uma ligação de alma com o desânimo. Então, ore pra que o desânimo, ele não seja quem você é. Seja apenas o estado que você está passando. Que você venha a ser conhecido apenas por ser uma pessoa valente, guerreira. Estou desanimada, mas não me renda o desânimo. Estou com problemas, é verdade. Estou aqui, cabisbaixa, mas eu não vou me render. Sou valente, sou corajosa, sou forte no meu Deus. Não é na força do seu braço. Mesmo com todas essas lutas, continue firme. Mesmo dentro das pressões, continue firme. Que Deus é com você. O desafio, coloca aí no seu caderninho de guerra. Caderno de guerra, você coloca no décimo, décimo, terceiro dia o seu desafio. O desafio é tirar, tirar, preste atenção pra você fazer. Tire algo velho da sua vida. Algo velho, é. Aí você vai escolher o que é velho da sua vida. Você vai tirar ou uma roupa, ou um objeto, ou algo que não representa quem você é. Algo que não representa. Não sei por que eu tenho esse negócio aqui. Isso aqui não me representa. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Mas eu não sei quando é que está com a cabeça quando eu compro esse negócio. Você é olhando pro negócio, né? Você quer saber? Passa pra frente. Você está em bom estado, combina com alguém, entregue. Passa pra frente. Tá certo? Não, não, não. Não dá pra doar não, irmã Rosa. Mas eu não sei por que eu tenho esse negócio. Então, jogue fora. É velho. Nem combina com você. E você guarda. Observe. Procure algo que não combina com você. Algo que é velho. Seja uma roupa, um objeto. Mas que não representa você. E você vai ver. Depois você vai meditar e pensar. Quanto tempo investido num negócio desse que não tem nada a ver comigo. Por que? Que não sei onde é que eu estava com a cabeça naquele dia quando eu comprei. E não sei por... Acho que eu só fiquei porque eu paguei. Gastei, tem que usar. Mas eu não sei por que. Então, se disfarça. Não é? Então, jogue algo fora. De preferência que seja jogado mesmo, sabe? Jogado velho, fora. Algo que não te representa. Porque essa atitude, essa atitude, essa... Deixa eu achar uma palavra que está me fugindo agora. É um ato profético. Em ato profético, você joga fora. Como se você jogasse aquilo que lhe pertence, porque você comprou, mas não combina com você. Então, não lhe define. Então, jogue. É como eu acabei de lhe dizer. É como o desânimo. O desânimo, todo mundo está suscetível a ficar desanimado de vez por outra. Ou, quem sabe, até todos os dias. Mas isso não quer dizer que seja sua definição. Eu posso ficar desanimada todos os dias, mas todos os dias eu não me rendo ao desânimo. Ele está aqui, ele está passando. Mas o Senhor é comigo. Eu vou me alegrar. Eu vou guerrear contra Ele. Eu não vou me render ao desânimo. Então, é isso que você vai fazer em ato profético. Tirar algo velho da sua vida. Uma roupa, um objeto. Algo que não representa quem você é. E deixe ele ir sem dor no seu coração. Mas fique atento aos sentimentos que você lhe é gerado quando você joga isso fora. Mesmo reconhecendo que não lhe representa. E coloque no seu caderno de guerra o que isso significou para você ao jogar fora. O que você sentiu. Não precisa, claro, que se você compartilhar, será benção. Nem estou, vou poder ver de todos. Mas todos podem fazer esse desafio e anotar no seu caderno. E como você já sabe, é o seu caderno de guerra. No mais, meus amados, eu convido você, meu irmão, minha irmã, para juntos, é claro, entrarmos em oração. Vem comigo em oração. Vamos conversar com o Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esta noite. Obrigado por esse décimo terceiro dia desta campanha de oração, por mudança de vida. Obrigado, Pai, por este momento, Pai, que estamos em concordância, em oração. Que o Senhor preparou para estar conosco, Pai, neste propósito. Meu Deus, nós queremos nos esvaziar de nós mesmos. Nós queremos nos esvaziar do nosso eu. Nós queremos, meu Pai, abrir mão das nossas vaidades, do nosso orgulho. Nós queremos abrir mão, Senhor, de tudo aquilo que não nos acrescenta em nada. Pelo contrário, nos arranca aquilo que já temos recebido. Senhor, nos perdoa. Perdoa a nossa vida, as nossas falhas, a vida deste irmão, dessa irmã que se compromete neste momento em buscar a Tua face. Que se compromete em abrir mão, Pai, desse desespero, meu Pai. De se abrir mão, meu Pai, dessa situação, meu Pai. E proponha, meu Pai, a fazer esse desafio de abrir mão de algo que não representa a vida dele nem a vida dela. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa que está comprometida em buscar a Tua face e ter uma mudança de vida. Meu Deus, nós queremos algo espiritual. Nós queremos algo diferente. Nós queremos algo que não venha do trono. Que venha do Teu trono, Pai, mas que não venha do inimigo. Nós queremos algo que venha do poder do Espírito Santo. Nós queremos algo que venha de Deus. E é por isso que nós elevamos nossos olhos para o alto, porque é daí que vem a nossa força. É do Senhor que vem, Senhor, a nossa unção, o nosso avivamento, a nossa disposição. É do Senhor que vem o desejo, a vontade, a sede. Então, toca nesta hora, Pai. Nós não podemos conseguir, nos consentir, Pai, com a frieza espiritual. O Senhor mesmo diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento, para que possas compreender e entender qual é a boa, agradável, perfeita, a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Senhor, que nesse décimo terceiro dia, meu Pai, o Espírito Santo do Senhor venha tocar as nossas vidas. Que esse décimo terceiro dia dessa campanha para a mudança de vida, o Espírito do Senhor venha nos renovar, nossa mente, venha renovar a nossa atitude, nossos atos. O Espírito do Senhor nos fortaleça, o Espírito do Senhor nos capacite. O Espírito do Senhor nos encha, Pai, neste momento, com a manifestação poderosa do Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa estar sobre cada um de nós neste momento, meu Pai. Nós queremos viver o sobrenatural do Senhor. Nós queremos viver, meu Pai, a Tua Palavra. Nós queremos viver o melhor de Ti. A Tua Palavra diz que o homem carnal não compreende as coisas do Espírito. Mas o homem espiritual, ele tudo discerne. Por ninguém ele é discernido. Senhor, não permita que sejamos carnais em nossa vida. Não permita que nós venhamos nos inclinar para a carne, para os prazeres carnais, para os desejos carnais. Porque aqueles que se inclinam para a carne, eles se inclinam para a morte. Porque a inclinação para a carne é morte. Mas a inclinação para o Espírito é vida e é paz. Arranca de nós esse prazer pelo pecado. Arranca de nós essa ligação de alma. Arranca de nós esse prazer pelo engano, pela vaidade, pela soberba. Arranca de nós, meu Pai, esse apego com o nosso eu. De massagear o nosso ego. Arranca de nós, meu Pai, esse quadro histórico de coisa ruim. Que nós queremos mudança de vida, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, derrama do Teu poder, derrama da Tua graça. Arranca de nós, meu Pai, esse apego pelas coisas superficiais. Mas que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor. Para contemplarmos, meu Deus, aquilo que é agradável. Aquilo que é bom. Aquilo que é perfeito diante do Senhor. Purifica o nosso coração. Purifica a nossa mente. Purifica a nossa alma. O nosso espírito. Purifica cada um. A cada ovelha que está, meu Pai, nessa campanha, nesse propósito. A cada um que está ouvindo dessa oração. Purifica a nossa vida. Faz em nós, meu Deus, uma grande obra. Quantas pessoas se sentem fracas porque já foram tão fortes espiritualmente. Quantas pessoas se sentem paralisadas quando já um dia se esforçaram tanto. Quantas pessoas se sentem para baixo quando um dia já se deram tanto, meu Pai. Nós queremos pedir ao Senhor neste momento. Nós queremos pedir ao Senhor, meu Pai, graça. Nós queremos pedir que o Espírito do Senhor possa avivar a cada um de nós. Avivar a Tua obra em nossas vidas. Que o Senhor faça, meu Pai, com que o nosso altar seja incendiado, cheio, queimado com o poder do Espírito Santo. Essa irmã, meu Deus, que há tanto tempo ela não tem visões. Que outrora ela tinha. Esse irmão que há tanto tempo não tem revelações. Que outrora ele tinha. Essa pessoa, meu Deus, que há tanto tempo ela não tem um ministério. Ela tem um mistério, Pai. Ela não fala mais em mistério. Ela não fala mais, meu Pai, em línguas. Essa pessoa, meu Pai, que até se esqueceu que um dia ela foi batizada com o Espírito Santo. Porque entrou, meu Pai, o Senhor, uma frieza tão grande, meu Pai, na Sua vida. A ponto de fazer ela, meu Pai, se tornar uma pessoa incrédula. Quantos não acreditam mais nas revelações do Teu Espírito? Quantos não acreditam mais, meu Deus, nas visões espirituais? Quantos não acreditam mais nas Suas profecias? É verdade que há tantos falsos profetas. É verdade, meu Pai, que há tantas pessoas se passando como se fossem, mas não são. Mas que cada um de nós possamos entender que o homem, meu Pai, carnal, não compreende as coisas do Espírito. Mas o homem espiritual tudo discerne. E por ninguém ele é discernido. Meu Deus, nós queremos mais da Tua presença. Nós queremos mais do Teu poder. Nós queremos mais da Tua graça. Nós queremos mais da unção do Teu Espírito. Nós queremos mais do poder do Senhor. Nós queremos mais da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder. Mais da Tua virtude, virtude do Espírito Santo. E neste momento, Senhor, fortaleça a nossa casa. Fortaleça a nossa família. Fortaleça o nosso lar. Fortaleça a nossa casa, meu Pai. Renova cada um de nós espiritualmente, meu Pai. Através desses propósitos, desses desafios. Faz a nossa vida algo grande. Faz a nossa vida algo sobrenatural. Faz nossas vidas coisas, meu Pai. Que nem nós mesmos estamos esperando ou aguardando. Mas traz algo novo, Pai. Em nome de Jesus. Nos ajuda a desapegar, meu Pai. De tudo aquilo que nos prejudica. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos purificar com o poder do sangue de Jesus. Lave essa pessoa, Pai. Com o poder, grandeza e eficácia. Que há no nome e no sangue de Jesus. Que, meu Deus, ela vem essa pessoa que se sente suja por causa do pecado. Essa pessoa que andou fazendo o que não deveria. Essa pessoa que andou olhando o que não deveria. Essa pessoa que andou valorizando, Pai, o que não deveria. Vendo, enxergando, contemplando aquilo que não deveria. Tocando o que não deveria. Senhor, purifica-nos agora. Nos lava completamente. Porque há um rio cujas correntes alegram a cidade do Senhor. O santuário das moradas do Altíssimo. Senhor, nós somos o teu santuário. Nós somos a tua morada. Nós somos morada do Deus Todo-Poderoso. Nós somos morada do Deus de Abraão. Nós somos morada do Deus de Isaac. Nós somos morada do Deus de Jacó. Nós somos morada do Senhor, meu Pai. Vem neste momento operar em nossas vidas, Senhor. Vem neste momento operar em nossas casas. Vem neste momento operar em nossas famílias. Vem neste momento operar em nosso lar. Nós queremos mais, meu Pai. Nós queremos mais da tua presença. Nós queremos mais do teu poder. Nós queremos mais da unção do teu Espírito. Aviva em nós, meu Pai. O teu avivamento. Traz avivamento para a nossa vida espiritual. Queremos ter uma vida espiritualmente abundante, meu Pai. Porque o ladrão veio roubar, matar e deixar de mal. O Senhor veio para dar abundância de vida. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Aviva-nos, meu Pai. Traz o avivamento. O Davi disse. Dá-me a alegria da salvação. Torna a dar-me a alegria, meu Pai, da salvação. Meu Pai. Então, eu ensinarei os transgressores do teu caminho. Quantas vezes a nossa boca tem se calado. Porque o nosso altar está apagado. Quantas vezes, meu Pai, nossas perspectivas, os nossos esforços têm sido mínimos. Porque a nossa vida está fraca espiritualmente. Mas nós queremos ser como o Gideão, Senhor. Que mesmo diante das afrontas, das lutas, das adversidades, das dificuldades. Que tudo que poderia desanimar ele, ele continuou sendo um varão valoroso. Senhor, nós te pedimos nesta hora. Opera em nossas vidas. Opera, meu Pai. E tira, arranca todo o desano. Porque queremos ser varões e varoas valorosos. Opera em nossas casas, ó Pai. Opera em nossas famílias. Opera em nossos lares. Nós queremos mais da tua presença. Nós queremos mais, ó Pai, do teu poder. Mais da tua unção. Mais da tua autoridade. Mais da unção do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Nos renova, nos enche, nos capacita. Porque nós cremos que o Senhor pode nos fortalecer. Pode nos renovar. O teu Espírito pode fortalecer essa pessoa. Em nome de Jesus. É isso que cremos e te pedimos. Nesse décimo terceiro dia. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe. Abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo que você e sua casa, você e sua família servirão ao Senhor debaixo do sangue de Jesus. Amém? Tome posse da palavra. Creia. Fique firme no propósito, nos seus desafios. Não é por isso que o nome é desafio. Aí eu sei que muitos dizem assim. Não estou conseguindo os desafios. Estou perdendo a campanha? Não. Não está. Por nome de Deus. Esse é um desafio. Você vai se desafiar. Então, você vai lutar contra o seu próprio eu. Contra a sua própria vontade. Vai ter tanta coisa que vai ter. A gente diz. Ah, não tem nada demais. Isso aqui não tem nada a ver. Besteira. Ou então, a gente diz. Ah, não. Não faço parte desse quadro. Não preciso fazer. Tanta coisa. Ou seja, o desafio pode observar. Geralmente é um confronto com nós mesmos. Então, é essa a grande dificuldade. Não é com os outros, né? O que os outros pensam, não é o que os outros dizem, não é o que os outros falam. Não. O que isso não interessa a mim é você. O que os outros pensam, falam, isso não vai litar regra nenhuma para a nossa vida. Mas o que a gente pensa sobre nós mesmos, o que a gente age como nós mesmos, como a gente age com as outras pessoas, é isso que determina a nossa bênção, a nossa vitória, a nossa atitude. Observe que o texto de Romanos 12, 12, que é a afirmação dessa campanha, é o quê? Renovação da nossa mente, a nossa mente. Uma vez que a gente pensa, como disse Paulo, pensa no que é bom, reto, agradável, justo, bom, não agradável, né? Nícola, a gente vai pensando nas coisas boas, principalmente nas coisas de Deus. Você vai se nutrindo nas coisas boas, nas coisas de Deus. E, consequentemente, você vai agir com as coisas boas, nas coisas de Deus. Jesus disse isso também. Ele disse, olha, o que contamina o homem não é o que entra na boca, não. É o que sai da boca. Por quê? Porque o que entra na boca, esse é expelido pelo próprio corpo. Mas o que sai da boca, ele veio do coração. E do coração, ele veio dos pensamentos. Então, a gente tem que vigiar, é o pensamento. Então, a gente tem que renovar a nossa mente. Uma vez a mente renovada, você vai pensar em coisas boas, vai ser gerado umas coisas boas de Deus, da sua vida. Você vê atitudes que você vai querer se desafiar a fazer as coisas de Deus na sua vida. E, consequentemente, você leva para a vida. Uma vez, mudando essas atitudes na sua vida, você vai ver que todas as outras coisas, das coisas de Deus, vão ser atraídas. Assim, olha. Por quê? Porque as coisas de Deus atraem as coisas de Deus. A glória atrai a glória. A bênção atrai a bênção. A gratidão atrai a gratidão. Gentileza gera gentileza. Gratidão gera gratidão. Não é coisas boas, gera coisas boas. Então, coisas de Deus também gera coisas de Deus. Bênção de Deus. Você precisa receber a bênção de Deus. A gente precisa ser uma bênção. Abraão, Deus disse para Abraão. Abraão, ser tu uma bênção. Olha só. A vitória de Abraão foi obedecer ao Senhor e ser a bênção que o Senhor queria que ele fosse. E ele foi. Não contedia, não questionava. Nem homem, gente, um monte de terra daquele. Se for, o Senhor dizia, não, a bênção é minha, Deus fala comigo. Eu vou escolher para onde eu for, sabe? E Abraão fez o que com Ló? Escolha, meu filho, qual é a bênção que você quer. Porque eu tenho certeza que comigo vai o abençoador. Ele não disse, mas a gente entende. Com ele e o abençoador. Com Ló, ao separar, perdi o abençoador. Porque Elzó era abençoado porque estava ali debaixo da bênção de Abraão. E Deus só foi atrás de Ló para libertar ele de sua dor, me comorra, porque Abraão intercedeu por ele. Entendeu? Então, entenda. A bênção não é as coisas. É você ter o abençoador, para ele abençoar onde você estiver. Ló olhou para as campinas de Jordão, terra fértil, frutífera, tudo que plantava, dava. Abraão foi para o lado das terras que só tinha o quê? Pedra, pedregulho, montanha. Qual é a dificuldade para plantar? Para quem trabalha de agricultura? Mas aí, meu irmão, onde ele colocava a planta dos seus pés, era abençoado. A Bíblia conta que o homem se tornou um homem riquíssimo, financeiramente falando. E aí, precisou? Meu irmão, não é a terra que dá prosperidade. Aquilo que dá prosperidade na minha vida e na sua, é Deus, é a nossa vida. Porque é onde a gente pota a mão, é onde coloca o pé, o negócio pode estar aminguado. O negócio não dá certo, mas você chega, acabou, mudou. Sabe? Deus é com você. Creia nisso, receba essa bênção. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Beijo lá no seu coração. Até a oração da madrugada, ou até o próximo vídeo. Beijo lá no seu coração.